Ora então, finalmente, na promoção do terceiro episódio, conseguimos chegar a esta varanda. É verdade, subimos em termos de poder, sem dúvida. Estamos a fazer um percurso ascendente aqui na Flávia e, portanto, para promover o episódio que se chama Lusco Fusco, viemos à melhor varanda da Flávia. Aliás, na verdade, a melhor varanda talvez de Lisboa, quiçá. Enfim, olhem, foi que se arranjou a vista, pronto, é o que é, e está a pingar. Portanto, é para perceberem bem o amor à arte. Estamos mesmo dispostos a sacrificar-nos pelo episódio de dia 20 de novembro, às 18h30, aqui no Auditório da Flávia, onde vamos explicar como e porquê que algumas mulheres começaram a sair da penumbra e a ganhar preponderância. E também porque eu sempre tive um sonho de ter um episódio chamado Lusco Fusco, não é para qualquer um. A ideia é, depois do grande apagão, que foi o último episódio, agora vamos começar a olhar para aquelas primeiras mulheres, Mary Wollstonecraft, as sufragistas dos Estados Unidos, e as sufragistas britânicas e outras, incluindo algumas portuguesas, que conseguiram abrir, ou seja, pensei que é o Lusco Fusco, e que só um dia possamos ter um episódio chamado A Lus. Pode ser. Vamos ver, nos esperem pelo futuro. Por enquanto, gravamos promos, enquanto alguns vizinhos da Flávia podem. Até dia 20. As Amigas de Eleanor, um podcast da Flávia, sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.